. . . . . . . . . É cagado, ziado! Tô indo, tio. Também tô indo. Perceba! Ameada, eu acho que não ganha nada. Vai, 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 vai! Ah, fodeu! Ele pegou pra mim. Não, mas... Tô correndo, tô correndo. Não, já era, já era. Não, dá não. É, não, dá não. Caralho, hoje eu tô um cai-cai do caralho, velho. Botando meu nick de neymar hoje, velho. Pegaram? Já tá. Boa. Vou ficar aqui tentando te ajudar, mas... Botando o cubo nega aí. Olha... Da puta. Já derrubou o outro. que está aqui atrás atrás do foral da expressão ou o jefe E aí A reda doida E aí E aí A ver dois E aí 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 E aí